Olá, olá, bom dia, gente! Dessa vez aqui, de dentro do nosso hotel, do Frühstücksraum. Aqui é servido o café da manhã, vocês já podem ver lá atrás, né? Tudo preparado para o casal Caio Alemão. É que nós estamos aqui os únicos que estão visitando o hotel. Claro, ninguém vai com esse tempo a um hotel, né? A não ser o Caio e a Elvi. É, mas tudo bem, nós agora pouco tivemos tanta chuva, gente, que eu achava assim que a gente só podia sair aqui de barco. É, mas tudo bem, está melhor agora, mas muito vento lá fora. Então, eu preferi fazer uma vez um vídeo aqui de dentro, já que nós somos os únicos, eu também posso aproveitar a mostrar esse cantinho bem diferente. E lá atrás vocês veem a árvore de Natal piscando para vocês, né? Ó, 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 tá na hora do Natal chegar, né? E, pois é, aqui nós estamos na Casa dos Gomes, em Viseu ainda, hoje de manhã, segunda-feira. Daqui a pouco nós vamos a Coimbra e, pois é, ver o que a gente pode fazer ali. Coimbra também conhecida bastante pelos seguidores, né? Que avisam, dão dicas para a gente, né? Claro, que certas dicas a gente só pode fazer com o tempo bom. Mas, tudo bem, gente, nós vamos curtir mesmo assim e nós vamos, mesmo assim, mostrar coisas inéditas para vocês. Como também aqui, por exemplo, esse Frustix. Bem bacana aqui. E, gente, mais uma apresentadora tem um AVC em transmissão ao vivo. Talvez vocês se lembrem ainda, acho que foi no ano passado, ou esse, no início desse ano, no Brasil também acontecia. E a gente se pergunta por que será que isso, de repente, acontece? Porque, antigamente, não se via isso, né? A grande pergunta é o que realmente está acontecendo nesse momento. Nós temos uma baixa na natalidade. Nós temos um aumento drástico de partidas na população europeia e também mundialmente. E, agora, nós temos esses casos, como a de Julie Shin. No meio de sua apresentação, ela, de repente, não consegue mais falar normalmente. Os colegas reagem rapidamente e chamam o médico de emergência. Em um AVC, o distúrbio circulatório do cérebro causa uma súbita perda de certas regiões do cérebro. Os sintomas mais comuns de um derrame são distúrbios visuais, paralisia e domíncia, tonturas com instabilidade de mancha, dores de cabeça muito fortes e distúrbios de fala e compreensão de linguagem. Descrevi agora para vocês, para vocês verem se algo assim, parecido, acontece na sua família, no seu trabalho, durante uma reunião com os amigos. É melhor chamar logo a emergência. A pessoa afetada tem um canto inclinado da boca. Ele pode levantar os dois braços de maneira uniforme. São todos os sinais. Um canto de boca assim, meio. As primeiras coisas que você deve observar. Olhar o rosto. Pedir para ele levantar os braços, se ele consegue levantar juntos. E ele tem um distúrbio de fala ou não consegue repetir claramente frases curtas, simples. Se isso tudo não funciona, então melhor rapidamente chamar. Perguntas importantes que podem ser facilmente esclarecidas no local. Se o pior acontecer, um médico de emergência deve ser alertado imediatamente. Em poucas horas, há a possibilidade de desolver um coágulo de sangue no cérebro com medicamentos. Isso pode potencialmente salvar vidas e prevenir deficiências. Então, atenção, gente. Se isso, alguma coisa parecida acontecer, chamam logo a emergência. Porque pode ser realmente que vocês salvem vidas. A âncora americana, Julie Chin, teve tais problemas de fala enquanto hospedava seu show matinal ao vivo no canal 2 News Oklahoma. Talvez um e outro até assistiu nos Estados Unidos. De repente, vocês podem também colocar aqui nos comentários ou descrever como vocês viram certas pessoas ao seu redor, o que eles tinham. Muito importante, né, gente? Chin estava relatando sobre a tentativa de lançamento do foguete Artemis da NASA no sábado de manhã. Quando começou a tropeçar em suas palavras, o vídeo do incidente a mostra dizendo o seguinte. Desculpe, há algo errado comigo essa manhã e peço desculpas a todos antes de passar para o meteorologista. Nesse momento, ela está em casa e se sente melhor, mas, por enquanto, está indo com calma. Ela compartilhou sua experiência no Facebook. O incidente estava saindo do nada. Sem mais nem menos. Do nada. Ela disse que, quando o show começou, ela perdeu a visão em um olho e sua mão e braço ficaram tomentes. Então, eu sabia que estava com grandes problemas quando minha boca não disse as palavras que estavam bem na minha frente no teleprompter. Mas as palavras simplesmente não vieram. Escreve ela. Os colegas reagiram rapidamente e chamaram o médico de emergência que levou Chin ao hospital, onde ela foi submetida a todos os tipos de testes. Nesse ponto, os médicos acreditam que ela teve o início de um derrame, mas não um derrame completo. Ainda, como sempre, há muitas perguntas e muitas a serem respondidas. Mas o resultado final é que eu deveria estar bem. Garante ela. Com um diagnóstico rápido, no caso de um AVC, é crucial para o avanço da vida do paciente. Todos devem saber sobre o teste rápido. Indicações da possível presença de um derrame podem ser vistas no rosto. Mobilidade dos braços. Fala, bem como no aparecimento repentino de sintomas. Então, gente, não esquecem. Se você apresenta algo parecido, algo parecido, chama logo a emergência. Pode salvar as pessoas. E mais um caso que a gente, nesse momento, apresenta para vocês. Acontece, né, gente? Acontece. Sempre aconteceu, mas, ultimamente, o número desses acontecimentos vem a aumentar drasticamente. Pelo menos, essa é a minha experiência. E também, aquilo que eu leio nos comentários, diz assim, Oh, Caio, na minha família, meus amigos, na nossa rua, no nosso bairro, fiquei sabendo isso, isso, aquilo. Então, é muito importante, gente, não só de se inscrever aqui no canal, como também de comentar aqui no canal. Já que dá para perceber que, nesse momento, o número de inscritos, novamente, está estável, até caindo. E isso, muitas vezes, aqui, acontece quando a gente mexe em certos assuntos. Infelizmente, nós estamos sendo observados e, assim, também, como é que eu vou dizer? Dificuldados no passar das notícias, gente. Então, é muito importante que você passe essas notícias adiante. Compartilhe os vídeos. Se inscreve aqui. Dá um joinha. Eu não costumo pedir, gente, mas eu vejo uma certa necessidade. Para esse canal, pode alcançar muito mais pessoas. Forte abraço, mano coração. Aqui, do Frustix Raum, do nosso atual hotel, que nós vamos deixar daqui a pouco. Forte abraço, mano coração. Tudo bom e pensam, se isso, algo parecido acontecer, chama a emergência logo. Até mais.